A Metrópolis FM e o cantor Luciano Pop apresentam Promoção Mãe Amor Maior Serão sorteados vários kits de beleza de uma marca super famosa Pra participar é simples, basta ligar 3691-3152 Ou acessar o nosso site www.metrópolisfm.com.br E se cadastrar com o nome e endereço completo Promoção Mãe Amor Maior Alô galera da Metrópolis FM, aqui quem fala é Luciano Pop E essa é a minha nova música Mais uma da Metrópolis FM E ligada em você E do cantor Luciano Pop